A CIDADE NO BRASIL Venha pra campanha contra a dengue meu irmão A arma é nossa força e a conscientização Eu e meu vizinho nós vamos te destruir Sem água parada você não vai existir Venha pra campanha contra a dengue meu irmão A arma é nossa força e a conscientização Eu e meu vizinho nós vamos te destruir Sem água parada você não vai existir A Aedes aegypti é o nome do muscrito Ele transmite a dengue, o chico com o zika vírus Ele se reproduz onde tem água parada Objetos que faz isso não deixe na sua casa Vitros e garrafas guarde de broca pra baixo Feche bem a caixa d'água tome muito cuidado Pneu velho meu amigo não adianta guardar Mas use planta com água Você tem que vigiar Participe meu amigo limpando a sua casa Olhe bem o seu telhado não deixe água empossada Venha meu amigo na campanha contra a dengue Você e o vizinho são unidos que se vence Venha pra campanha contra a dengue meu irmão A arma é nossa força e a conscientização Eu e meu vizinho nós vamos te destruir Sem água parada você não vai existir Venha pra campanha contra a dengue meu irmão A arma é nossa força e a conscientização Eu e meu vizinho nós vamos te destruir Sem água parada você não vai existir